Abertura Gostava de andar nas trilhas, no barro, chovia, a gente ia de bicicleta com os meus amigos. Fui até eu comprar minha primeira moto, uma motinha velha, e surgiu um Enduro de regularidade na cidade de São Rondelreio, uma cidade aqui vizinha. Participei do Enduro, fui lá para ver como que era, tinha vontade de curiosidade até, e daí surgiu a paixão, porque nesse primeiro Enduro eu já fui campeão daquela categoria, começando na categoria novato, já ganhei a etapa, e daí por diante não parei mais. Comprei equipamentos melhores, moto melhor, e hoje, Rezende Costa tem uma equipe aí de 10, 12 pilotos que participa frequentemente dessas provas. Peça aqui no vazio aí para mim, por favor. Ali, eu me adatei. Eu me adatei, eu vou acompanhar mais. Rezende Costa é forte nessa questão, a gente que tem muita cavinha, muita trilha, tem de tudo um pouco, tudo que a gente gosta, tudo que o piloto gosta para andar de moto, aqui em Rezende Costa tem. Por isso, acho que essa febre, essa vontade de mais pilotos e mais participarem de Enduro aqui na região nossa. Temos aí uma equipe de pilotos que participa frequentemente de todas essas provas na redondeza, principalmente em Minas Gerais. A gente leva o nome da cidade e a região toda. E, segundo, pela prova que é organizada aqui, que é o famoso Enduro das Lages, já muito conhecido, tradicional. Aqui movimentam em torno de 500 pessoas visitando a cidade no dia do Enduro, ou mais. Sem pilotos, mais mecânico, mais equipe de patrocinadores que vem, família, então a cidade fica lotada mesmo. Eu tive dificuldade de hospedar todos os pilotos, dificuldade até mesmo em restaurante, bares, porque a cidade fica lotada. Nesse ponto, o Rezende Costa ainda está a desejar. Já recebi até um convite para fazer uma etapa do campeonato mineiro aqui. Mas eu tenho medo de rede de hoteleira, bares, restaurantes, porque a cidade ainda está crescendo nesse ponto. O Rezende Costa ainda é forte no... Na questão da zona rural, carro de boi, então existe muito atalho, muita cava, muita trilha que liga um povoado no outro. Então, o juiz daqui da cidade, o TRE, contratou a gente, chamou a gente para ajudar na coleta dos disquetes das urnas eletrônicas que ficam na zona rural, nos povoados. Então, a gente, toda a eleição agora, já me parece que é a terceira eleição esse ano, a gente é cinco da tarde, a gente coleta o disquete, volta pelo atalho, volta pela trilha, chega rapidinho na cidade para fazer a contagem da apuração dos votos.